Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje vamos conhecer alguns jogos do Neo Geo que foram convertidos para o Super Nintendo. O Neo Geo sempre foi um console muito poderoso. Por conta disso, era caro pra caramba na época. Por essa razão, muita gente, assim como eu, só tinha dinheiro pra comprar um Mega Drive ou um Super Nintendo, e olhe lá. Mas pra nossa sorte, algumas empresas, bem esforçadas, converteram alguns dos jogos do Neo Geo para outros videogames. Algumas dessas conversões ficaram muito boas, e outras nem tanto. Hoje vamos falar das melhores conversões de jogos de luta do Neo Geo para o Super Nintendo. Galera, esse vídeo foi um trabalho de muita pesquisa e dedicação. Por isso, humildemente, peço a vocês que deixem seu like. E caso ainda não esteja inscrito no canal, também se inscrevam. Temos vídeos novos toda terça e quinta-feira, sempre ao meio-dia. A lista de hoje apresentará um Top 5, indo da pior para o melhor. A lista prioriza os jogos que têm a melhor jogabilidade, e também a maior diversão de jogar. Porque pra mim, esses sempre foram os fatores determinantes numa conversão de um jogo de arcade. Bom, agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. 5º lugar, Art of Fight Lançado pela Takara em 29 de outubro de 1993, para o Super Nintendo, Art of Fight é uma conversão que tenta manter as principais características vistas no poderoso arcade da SNK. Como não era possível trazer toda a qualidade de imagem e detalhes do Neo Geo, a Takara optou por otimizar ao máximo a versão de Super Nation, para deixá-la o mais parecido possível com o original. De certa forma, ela conseguiu, pois o visual e som do jogo agradam bastante. Lembro quando vi pela primeira vez o arcade Art of Fight e fiquei impressionado com o tamanho dos lutadores. Eles eram gigantescos pra mim. O efeito de zoom foi inovador pra época, mostrando todo o poder que o Neo Geo tinha pra oferecer. O som também era uma paulada. As músicas eram incríveis e as vozes eram super maneiras. E rolava a maior gritaria no jogo. Isso pra não falar nos efeitos sonoros. Cara, até hoje eu fico de boca aberta com o barulho das pancadas ou do efeito que se faz quando termina uma luta com uma magia. Quando eu descobri que esse jogo ia sair para o Super Nintendo, fiquei no maior hype. A gente sabia que não ia ser idêntico. Mas cara, era Art of Fight na sua casa. Bom, a versão do Super Nation saiu. E como eu disse, agradou bastante. Teve perdas, como nos cenários, que perderam muitos detalhes. E também nos personagens, que perderam animações e ficaram menores também. A jogabilidade responde bem aos comandos mais simples, como meia-luas. Mas a execução de especiais mais complexos, como Raul Shokouken, já oferece uma dificuldade extra para o jogador. No geral, é uma boa conversão. E dá pra tirar um barato jogando com o computador. Mas não oferece muita diversão para jogar competitivamente com os amigos. Por isso, ele é o nosso quinto lugar. Quarto lugar. Art of Fight 2. Lançado no Super Nintendo pela Salve, Art of Fight 2 pode ser considerado uma ótima versão. Os gráficos são muito bons, com direito ao famoso zoom in e zoom out da versão do Neon Jelo. Os personagens ficaram um pouco menores que o original. Mas não ficaram minúsculos, como em Samurai Shodown no Super Nintendo. Apesar do tamanho reduzido, eles ficaram legais. E páginas, até com boas animações também. Os detalhes no cenário foram simplificados, devido a memória mais reduzida do cartucho do Super Nintendo. Mas estão bem fiéis ao original, trazendo os principais detalhes vistos no arcade, para a tela do seu Super Nintendo. Todos os personagens do jogo aparecem no Super Nintendo. E ainda é possível jogar com o chefão Gizzi Howard, que aqui aparece com o visual todo repaginado através de um código. A velocidade do jogo é menor do que a do original do Neon Jelo. Mas não está ruim. A jogabilidade também é muito boa, desde que você saiba jogar este game. Que, já te aviso de antemão, não tem nada de fácil. A série sempre se destacou pela dificuldade. E pela forma, digamos, peculiar de jogar. Que é bem diferente da maioria dos jogos de luta. Onde cada especial, por mais simples que seja, gasta um pouco da sua barra de Ki. Isso adiciona uma certa estratégia ao game. Pois é preciso ficar de olho nessa barra a todo momento, para ela não acabar e você não poder usar os golpes especiais. O som está bem mais abafado que o do arcade, assim como as vozes. Mas isso já era algo até esperado em uma conversão de um jogo de Neon Jelo para um bom e velho Super Nintendo. Mas, no geral, temos um som agradável aqui. A Sauros conseguiu um resultado excelente nessa conversão. Na minha opinião. Pois estamos falando de uma redução de 178 metros para 32. Art of Fighting 2, do Super Nintendo, é uma boa conversão do Neon Jelo para o Super Nintendo. E está no meu quarto lugar porque, apesar dos bons gráficos e sons, ele peca um pouco na jogabilidade. Que já não era tudo isso no original. E ficou ainda um pouco pior no Super Nintendo. Com velocidade sensivelmente reduzida também. Mas, como eu disse, é uma boa conversão do Neon Jelo para o Super Nintendo. Terceiro lugar. World Heroes 2. World Heroes 2 se mostra uma excelente conversão de Neon Jelo para o Super Nintendo. O game original tinha 146 MB no Neon Jelo. Já a conversão para o Super Nintendo tem apenas 24. Mas até que a diferença entre as versões não é tão absurda assim. Um trabalho para ser aplaudido de pé. Os gráficos estão excelentes no Super Nintendo. Há alguns cortes nas animações dos personagens. Mas a estética geral se mostra bem próxima do original. Os cenários são os mesmos, com pequenos cortes em alguns detalhes. Mas nada que torne essa versão horrível de se ver. Temos os mesmos personagens do arcade. E os mesmos modos de jogo. Todos os golpes também estão intactos. Pelo que eu testei aqui no Super Nintendo. Isso nos leva ao próximo ponto, a jogabilidade. Ela está bem próxima do Neon Jelo. Temos até a combo automático. Que é executada apertando o botão de soco fraco repetidamente no adversário. Porém, aqui no Super Nintendo, se mostra um pouco mais difícil de se executar do que no Neon Jelo. Mas dá para fazer também. Mas é mais difícil de aplicar. A velocidade do jogo é boa. Bem próxima do original. O timing dos golpes também está legal. E não tive nenhuma dificuldade de fazer os especiais como Meia Lua ou Shoryuken. Realmente essa versão me pareceu boa nesse aspecto. O som também está legal. As músicas estão boas, parecidas com a do arcade. As vozes têm um pouco menos de intensidade, mas estão todas lá também. No geral não há o que se queixar aqui. Lógico que o som não é igual ao do Neon Jelo. Nem de longe. Mas foi convertido de forma competente. Para finalizar, World Heroes 2 é uma ótima conversão para o Super Nintendo. Poderia facilmente estar em uma posição maior. Mas ela está no nosso terceiro lugar porque eu considero os próximos jogos dessa lista superiores em diversão. Mas em matéria de qualidade, esta aqui é com certeza uma das melhores. Segundo lugar. Samurai Shodown. Essa é para muita gente a melhor conversão de Neon Jelo para o Super Nintendo. E ela poderia até ser mesmo. Samurai Shodown apresenta ótimos gráficos com muitos detalhes nos cenários e nas animações dos personagens. Todos os golpes do arcade, todos os personagens também, estão aqui. Inclusive com a presença de Earthquake, que por limitações técnicas, ficou de fora da versão de Mega Drive e Sega CD. Bom, ele está aqui no Super NES, mas ao custo da redução do tamanho do personagem, que ficou na Niko. Isso nos leva ao principal problema dessa conversão. O tamanho dos personagens. Eles estão minúsculos. O Super NES também tinha problemas para processar os gráficos do jogo original. E o principal deles era o tamanho dos personagens. Devido a baixa velocidade de processamento do Super Nintendo, se eles optassem por manter o tamanho original deles, o jogo poderia ter câmeras lentas em demasia e se tornarem jogável. Para evitar esse problema, a Takara optou por usar um truque. No arcade, o jogo usa efeito de zoom in e zoom out na imagem. Na versão de Super NES, para economizar o máximo de memória possível, usaram os gráficos do jogo com a escala dos personagens quando estão afastados. Ou seja, personagens bem pequenos. Por conta dessa economia, foi possível trazer gráficos bem próximos ao arcade. A Takara e a JVC já optaram por utilizar a escala do jogo quando os personagens estão próximos. Ou seja, bem maiores. As músicas da versão do Super NES também são muito boas. Os arranjos estão bons, com efeito double surround. E as vozes e efeitos sonoros também são bons. No geral, é uma boa versão de Neo Geo para o Super Nintendo. E dá para se divertir bastante com os amigos. Primeiro lugar, Fatal Fury Special. Fatal Fury Special foi convertido pela Takara e é um jogo que impressiona visualmente no Super Nintendo. Traz gráficos muito bons, com cenários muito parecidos com os da versão do Neo Geo. Os personagens ocupam um bom tamanho na tela. E as cores são vivas. O Paralaxe pode ser visto em várias fases. Bem parecido com os dos cenários do Neo Geo. Basicamente, só faltam mesmo algumas introduções das fases. Como na de Toonful Room, onde a câmera vem descendo e mostrando o cenário de forma esplendorosa. Esse e alguns outros detalhes ficaram de fora da versão do Super Nintendo. Algo mais ou menos esperado, mas ainda assim fazem falta. Bom, a primeira coisa que podemos notar é que a jogabilidade ficou um pouco pior que a original. A resposta de alguns golpes está muito ruim. Principalmente os que precisam ser carregados, como o Rising Tackle do Terra. É quase uma ciência conseguir entender o timing certo para executar esse gol. Mas a maioria dos especiais sai até com uma certa facilidade. O problema é mesmo com os comandos que precisam ser carregados antes. Esses, o timing é muito difícil de acertar. Só praticando muito. E tudo fica ainda mais difícil com o direcional duro do Super Nintendo, né? Agora vamos falar do som. Cara, que coisa é essa que fizeram no Super Nintendo? O jogo ostenta o logo Dove Surround na tela título. E quando vemos isso, achamos que o som vai ser maravilhoso. Mas quando o jogo começa, vimos um dos piores efeitos reverdy já ouvidos no game de Super Nintendo. Cara, não dá pra explicar. Só ouvindo mesmo. Ficou muito ruim. Algumas músicas ficaram completamente distorcidas. Outras são irreconhecíveis. Mas as vozes até que são boas. Um pouco agafadas, mas são boas. Como eu disse, a jogabilidade é inconstante. Com alguns golpes muito difíceis de se aplicar. Devido ao timing que ficou muito ruim em alguns deles. Pelo menos a velocidade do game. Ela é boa. No final das contas, Photos for Special do Super Nintendo é um jogo que surpreende e decepciona ao mesmo tempo. Graficamente, ele enche os olhos. E é uma das melhores conversões do Neo Geo pro Super Nintendo nesse quesito. Mas em matéria de jogabilidade e música, deixou um pouquinho a desejar. Ele consegue ficar no primeiro lugar, porque apesar de tudo, é Fatal Fury Special do Super Nintendo. E só isso já dá um peso danado ao game. Gráficos são incríveis. E muito melhores que os da versão do Sega CD. Que conseguiu ter gráficos inferiores à da versão do Mega Drive. Esqueci de citar também que esse jogo não foi convertido para o Mega Drive. Então se você tinha um 16-bit da Sega, só pôde jogar Fatal Fury Special se tivesse o de Sega CD. Mas voltando à versão do Super Nintendo, no geral, dá pra se divertir bastante com ele. E Fatal Fury Special do Super Nintendo se consagra como a melhor conversão de Neo Geo pro Super Nintendo. Mas se a Takara tivesse gastado um pouquinho mais da memória disponível do game com a jogabilidade, teria ficado mais interessante, como na versão de Mega Drive. Que não tinha gráficos tão bonitos, mas tinha ótima jogabilidade. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se gostou do conteúdo e ainda não está inscrito, se inscreva também, ok? Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri